Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Olha só que bacana. E aí, tudo bem com você? Tudo bem conosco? Tudo bem comigo? Empolgados, empolgadas para essa nossa aula de agora. Bom, eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar, vamos colocar a apresentação aí na tela para você, porque a gente começa a falar de muita coisa bacana nessa aula de hoje. Pois é, e coisas que são importantes para mim, são importantes para você, importantes para qualquer pessoa, tá? É para isso que a gente estuda matemática, para que ela possa ser a nossa amiga, né? E ajudar a nós entendermos coisas que estão à nossa volta, certo? Então vamos lá, colocar a apresentação. É isso aí, essa aula é para você, que é estudante, né? Do sétimo ano. Estamos aí, juntinhos. Eu aqui, vou ser aí mais sintonizados no único propósito de aprendermos. Bom, eu sou o professor Iago Ramos, você já me conhece. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Olha só. E um pouco aqui das minhas características e do local, do ambiente que eu estou aqui fazendo essa aula. Eu tenho pele branca, o meu cabelo, ele é preto. Estou vestindo aqui uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz que tem ali a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Feira de Santana, né? A nossa Secretaria de Educação. Tá bom? Bom, e como de costume, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nessa aula a gente vai compreender, entender essa coisa chamada gráfico. Pois é, e a gente vê gráficos, né? Em vários meios de comunicação, informação, né? Na TV, nos noticiários televisivos, né? Ou informações que a gente receba via mensagens no celular, na internet, né? Os gráficos estão aí aparecendo em todas as partes. É por isso que a gente precisa entender direitinho cada um deles, tá? E eu já digo cada um deles, porque existem tipos diferentes. E a gente vai aprender nessa aula. Vamos caminhando devagarzinho para a gente entender as coisas direitinho, tá bom? Bom, mas eu queria tentar fazer um momento aqui de descontração com você na aula, tá? E te mostrar que a matemática, ela também pode ser engraçada. Pois é, mas, né? Eu já adverto o seguinte, certo? Nós aqui não nos responsabilizamos, né? Caso você não ache graça, certo? No que a gente vai trazer para você agora, tá bom? Fico até com vergonha. Mas, de qualquer maneira, eu quero, né, trazer, tentar trazer esse momento aqui de riso, de descontração com você aqui na nossa aula. E é claro que envolve matemática. Então, na próxima tela vai aparecer uma pergunta. Essa pergunta é como se fosse uma piadazinha. E vai contar um reloginho ali de 30 segundos. E você tenta, sei lá, imaginar qual deve ser a resposta dessa pergunta. E a resposta para essa pergunta é onde vai estar o humor, né? A comédiazinha por trás dessa parte aí de descontração que a gente está trazendo aqui para essa aula de matemática, tá bom? Então, olha só. Se eu te dou um problema de matemática, só que aí você não consegue resolver esse problema de matemática. O que é que você faz? Ou o que é que você deve fazer, na verdade, né? E aí, a resposta disso vai trazer um pouquinho aí de humor para essa pergunta, tá bom? Tempo. Olha só. O que é que você deve fazer se eu trazer um problema de matemática e você não conseguir resolver? Você tem que fazer isso aqui, ó. Será que você entendeu? Te dou um problema de matemática, você não consegue resolver. O que é que você tem que fazer? 70, né? 70. O número 70 aí, como se fosse você tenta, né? Você tentar resolver o problema de matemática. Então, a matemática tem sim, né? A gente consegue trazer humor através dela. Olha só que bacana. O número 70, ó. Servindo aí como uma respostazinha para uma pergunta. Para a gente trazer um pouquinho de riso aqui para a nossa aula. Certo? Você achou engraçado? Não achou? Eu espero que você tenha achado engraçado. Eu achei engraçado, tá? Enfim, tá? Tem um problema de matemática para resolver? Não sabe o que fazer? 70. Continua tentando que vai dar certo. Valeu? Bom, e olha só. Agora também um momento de reflexão, né? Nessa nossa aula. Com a frase, né? De Rex Stu, que ele diz. Existem dois tipos de estatísticas. As que você lê e as que você faz. Certo? E o que a gente vai estudar nessa aula tem a ver com essa parte da matemática chamada estatística. E nessa aula a gente vai dizer, né? A gente vai entender também o que é estatística, né? Essa frase, né, desse autor é muito importante porque várias informações, vários dados sobre pesquisas são divulgadas diariamente, né? E a gente acaba lendo esses dados, por exemplo, a quantidade de pessoas negras no país, né? Isso tem um número, tem um dado, isso é uma estatística, né? Então a gente lê essas coisas por aí, mas a gente também faz parte delas, né? Por exemplo, a quantidade de estudantes da rede municipal de educação de Feira de Santana. Você, eu, nós, né, estamos fazendo parte aí desses dados, dessas informações, né? Dessa estatística aí. Tá bom? Então reflete nessa frase porque é uma parte da matemática que a gente precisa entender direitinho. Bom, mas assim, ó, vem uma perguntinha aí na próxima tela. Vai ter um tempinho ali de 30 segundos para que você encontre a resposta para essa pergunta. E olha só qual é a pergunta sobre esse gráfico que aparece aí na tela. Para qualquer pesquisa, não importa, né, qual seja o tema da pesquisa. O setor verde, né, corresponde letra A à minoria, letra B metade, ou corresponde à maioria, contando um reloginho ali. Qual é a resposta que você daria para essa pergunta com base nesse gráfico? Bom, se a gente olha a parte de azul, o setor azul, corresponde à maioria, né? Tem ali, o maior pedaço ali é da parte azul. Então a gente já vai descartar a opção C, tá? O laranja e o amarelo já estão em pedaços menores. Só que o verde, se a gente olhar direitinho, né, ele é menor também do que o laranja e do que o amarelo. Então é claro que o verde aí corresponde à minoria, certo? E o que é que a gente acabou de fazer? A gente fez uma leitura desse gráfico, a gente olhou esse gráfico, fez uma leitura, né, fez uma interpretação desse gráfico e encontrou a resposta. E isso é o que a gente precisa fazer com esses gráficos que são divulgados e que chegam até nós. Fazer essa interpretação, entender o que é que aquele gráfico quer dizer, tá bom? Porque, né, os gráficos são importantes elementos, né, que vão nos ajudar a compreender situações que nos cercam. Pois é, os gráficos são nossos amigos. Eles nos ajudam a entender situações que estão à nossa volta, né? Por que, professor? Porque eles resumem as informações. Ao invés de vir um texto, né, um texto escrito, tudo está ali de uma forma bem resumida no gráfico. Tudo que você precisa saber sobre determinado tema está ali naquele gráfico de forma resumida. O gráfico também, ele é objetivo. Ele já te diz, né, quais são as informações importantes, tá? Não tem opiniões, não tem argumentos, não. Já está no gráfico, sabe? Você não precisa estar tentando ir em busca de opiniões, de argumentos, não. Está ali registrado no gráfico. É objetivo, é só você olhar e ver, né? O bom do gráfico também é que eles são ilustrativos, né? São ilustrações e, através dessas ilustrações, a gente consegue perceber, né, entender a situação que está se passando ali, certo? Porque as ilustrações agradam os nossos olhos, né? Para os nossos olhos é muito mais agradável ver desenhos do que ver palavras. Então, o gráfico tem essa vantagem, né? E o gráfico, né? Uma outra grande vantagem do gráfico é que ele é um elemento de fácil interpretação. Por quê? Porque ele resume as informações, porque ele é objetivo e ele é ilustrativo. Então, é fácil de você entender determinado tema, determinada situação, através de um gráfico. Tá bom? Bom, então vamos entender direitinho, passo a passo, com calma, com mais detalhe, essa coisa de gráficos. Por quê? Para quando a gente se deparar, encontrar algum gráfico por aí, a gente possa ler, interpretar esse gráfico e saber do que se trata aquela situação. Tá bom? Bom, o que são gráficos, né? Qual é a forma que eu encontrei, uma forma fácil para chegar aqui e te dizer o que é gráfico? Gráficos, né? São formas resumidas e ilustradas de representar informações. Você pega uma determinada informação. Por exemplo, se a gente falar aqui de quantidade de meninos e de meninas na rede estadual, aliás, na rede, desculpa, na rede municipal de educação de Feira de Santana, né? A gente pega ali os estudantes dessa nossa rede municipal de educação e tentar ver quantos são meninos e quantas são meninas. E a gente coloca isso no gráfico. Então, no gráfico, de forma resumida, isso está lá, bem fácil de ver, porque é ilustrado, né? E é resumido, é apenas um desenhozinho, basta olhar e perceber quantos meninos e quantas meninas formam um grupo de estudantes da rede municipal de educação de Feira de Santana. Olha só que bacana, né? Bom, e os gráficos, eles estão dentro de uma parte da matemática chamada de estatística, certo? E essa parte da matemática da estatística, ela vai trabalhar com situações do nosso cotidiano, coisas que fazem parte da nossa vida e os gráficos, né? A gente tem aí diferentes tipos, tá bom? Então, vem comigo que é para a gente entender melhor essa coisa da estatística, certo? Primeiro, que a estatística, ela é a parte da matemática que vai fazer o tratamento das informações. Olha só o exemplozinho que eu usei aqui, né? sobre os estudantes da rede municipal de ensino de Feira de Santana. Então, essa é a informação. O que é que eu tenho mais nessa informação? Eu falei de quantidade de meninos e quantidade de meninas. Então, essa é a informação. Aí, o que é que a estatística vai fazer? Vai pegar essa informação e vai dar um tratamento para ela. E aí é que a estatística vai entrar, ó. Quantos meninos tem na rede municipal de educação de Feira de Santana? Quantas meninas tem? Vamos pegar esses dados, vamos colocar num gráfico? Então, esse tratamento dessa informação, quem faz é a parte da matemática chamada estatística. Belezinha? Vamos adiante? Olha só um exemplo que eu trago para você, né? Que é uma situação do nosso cotidiano. Nós fazemos parte disso. Que é sobre o uso de internet do Brasil. No Brasil, né? Essa é a informação. Aí, o que é que a estatística vai fazer sobre esse uso de internet no Brasil? Ela vai pegar dados, né? Vai fazer pesquisas para tentar entender quantas pessoas no Brasil estão fazendo uso de internet, né? E como é aí a divisão de classes sociais dessas pessoas, né? Quantas fazem parte ali da classe A, que é a classe social mais sucedida, né? Bem mais sucedida financeiramente. Então, quanto desse pessoal está usando internet? Depois, e assim vai, né? Daí, dá para tirar um monte de informações. E quem vai organizar tudo isso é a estatística. Então, olha só, nessa pesquisa que foi feita, né? 81% da nossa população brasileira está usando a internet, né? Essa é uma edição lá de 2020 do TIC Domicílios, uma pesquisa feita por esse, né? Por essa entidade, e indicou que o acesso à internet aumentou principalmente em domicílios das classes C, das classes D e da classe E, né? No entanto, os níveis de conectividade desse grupo, né? Dessas pessoas que fazem parte dessas classes, ainda são bem inferiores às classes A e às classes B. Certo? Bacana? Bom, beleza. Então, a estatística vai pegar isso aí e vai organizar. Vai dar um tratamento, né? Para todas essas informações. E como é que vão vir essas informações? Aí é que vai entrar os gráficos. Olha só que bacana, né? Mas antes de a gente entrar na parte dos gráficos, bora tentar testar o que a gente entendeu até aqui sobre o que é gráfico, o que é estatística, para que serve o gráfico. Vai aparecer aí agora perguntinhas na tela. Cada perguntinha vai ter ali 30 segundos para você encontrar a resposta. Então, o legal é fazer o quê? Pegar um caderno, pegar uma caneta, um lápis ou uma borracha para você ir anotando aí as suas respostas no caderno. E aí a gente já vai corrigindo aqui imediatamente, né? Para a gente ver se está tudo certinho, se a gente entendeu direitinho. Valeu? Então, vem comigo. Primeira pergunta. Já contando 30 segundos. Olha só. Quais as palavras corretas que preenchem as lacunas? Está faltando duas palavras ali. Quais são as palavras? Os gráficos são formas, uma palavra, e outra palavra, de representar informações. E aí? Quais são as palavras que estão faltando? Se você prestou atenção, você vai lembrar. Tempo. Então, vamos corrigir logo essa? Os gráficos são formas resumidas e ilustradas de representar informações. Não foi essa a definição de gráfico que a gente trouxe aqui? Pois bem. Para a gente não esquecer. Gráfico, né? Traz essa ideia aí para nós. É isso aí. Uma maneira simples de entender o que é gráfico. Tá bom? Mais uma perguntinha. 30 segundos. Quais palavras vão preencher corretamente ali as lacunas, né? A estatística é a parte da que faz o das. Aqui faltam três palavras. Quais são as palavras que estão faltando aí? Tá anotando no seu caderno? E o tempo tá acabando. Olha só. Tempo. Então, se você prestou atenção direitinho naquela parte onde a gente disse o que era estatística, as palavras que faltam é essa. A estatística é a parte da matemática que faz o tratamento das informações. Essa foi a definição de estatística que a gente trouxe aqui para a nossa aula. Valeu? bom. E agora é que a gente vai entrar na parte dos tipos de gráfico. Pois é. Não existe apenas um tipo de gráfico. Existem outros tipos de gráfico. Certo? Existem alguns tipos de gráfico. Uns recebem nomes, outros não. Mas de qualquer maneira não importa qual é o tipo de gráfico o propósito é o mesmo. É te dar informação de forma resumida, objetiva e ilustrada. Certo? Todo gráfico vai ter esse objetivo. Então, sobre aquela pesquisa de uso de internet no Brasil, a gente tem esse gráfico. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê uma parte de vermelho. Essa parte de vermelho diz que 81% da população brasileira usa internet. E ali dentro tem um texto que diz que esses 81% valem 152 milhões de pessoas no nosso país usando internet. Tem um traço preto dentro da parte de vermelho que está dizendo que em 2019 a porcentagem era de 74%. Em 2020, quando aconteceu a pesquisa, aumentou para 81%. E hoje, atualmente, como é que você acha que está essa situação? A gente pode refletir sobre isso. Esse gráfico não tem um nome especial, mas a gente sabe que é um gráfico. Resumido, objetivo e ilustrado. E todo gráfico vai ter elementos, coisas que complementam o gráfico para a gente entender toda a situação. Então, tem o título, nesse caso ali é Acesso à Internet no Brasil, o subtítulo, que é o que vem logo depois do título, Edição de 2020 da pesquisa TIC Domicílios indica aumento do uso da banda larga e tem os números, que é a parte que vai indicar para nós ali as quantidades. Valeu? Mas vamos lá, outro tipo de gráfico, esse tem um nome, esse é chamado de pictograma, um gráfico de pictogramas. O que é pictograma? São aqueles elementos ali, esses itenzinhos aqui que representam as informações que o gráfico quer trazer. Então, quando tiver um desenhozinho de alguma informação que o gráfico quer trazer, são pictogramas. Os elementos desse gráfico tem o título aqui em cima, olha só, o subtítulo logo aqui embaixo, tem os números, tem os números aqui e tem uma legenda. O que é legenda? A legenda é o que vai nos ajudar a entender o gráfico. quando a gente olha para o gráfico, a gente vê duas cores, uma cor rosa e uma vermelha. No rosa são informações do ano de 2019. No vermelho são informações do ano de 2020. Então, por exemplo, usando internet no celular, em 2019, 99% da população brasileira. 2020 também 99%. Quando vai para o computador, esse número cai. 2019 42%, 2020 ainda continuou 42%. Quando vai para as TVs, o uso de internet nas TVs, em 2019 era 37%, em 2020 aumenta essa quantidade de pessoas, vai para 44%. Então, esse aí é o pictograma, certo? Esse aí é bastante conhecido, é o gráfico de colunas. Essas colunas são colunas horizontais, deitadas. Tem o de colunas verticais, que são as colunas em pé. E esse gráfico de colunas é bastante usado para a gente comparar informações. Lá no pictograma a gente também tinha isso, a ideia de comparar 2019 com 2020 e tinha até ali umas barrinhas em pé, umas colunas em pé e colunas verticais, mas os desenhos fazem com que aquele ali seja pictograma. Quais são os elementos desse gráfico? Tem o título lá em cima, abaixo do título o subtítulo, tem os números, que essa é a parte onde a gente vai entender toda a situação. Tem uma fonte, isso acontece quando esse gráfico é retirado de algum lugar. Então, nesse caso ali, o portal G1 retirou esse gráfico ali do Cetic.br que foi elaborado lá em 18 de 8 de 2021. Certo? Então, quando esse gráfico é retirado de algum outro lugar, tem que trazer essa fonte, tem a legenda, a legenda, a gente vê ali, ali em cima o quadradinho rosa para indicar que é do ano de 2019 e o vermelho para indicar que é do ano de 2020. Então, usando a internet, em 2019, 73% das pessoas usavam para fazer chamada de voz ou vídeo, né? De 80% no total, não é isso? E ali tem outras informações, pesquisas sobre saúde, quando a pessoa acessa a internet procurando esse tema, transações financeiras, pesquisas em sites de governo, atividades de trabalho, cursos à distância, está tudo ali, bonitinho, basta olhar, ver qual é a porcentagem de 2019, ver qual é a de 2020, para a gente comparar e entender aí como é que estava funcionando o uso de internet no Brasil. Mas vamos para mais um gráfico, esse é o de linhas, nesse a gente tem o título, não tem subtítulo, certo? Tem números, é só olhar com calma, tem fonte lá embaixo dizendo de onde foi retirado esse gráfico, e tem a legenda ali em cima onde tem um A, um B, um C e um D barra E, né? O A é o laranja com as bolinhas, significa as pessoas que fazem uso da internet no Brasil de classe A, o B, né? Classe B já é uma linhazinha vermelha com o losangozinho, o C um laranja mais forte com o triângulozinho, o D e o E um retângulozinho na corvinho, né? Então, se a gente olhar para esse gráfico, olhando na classe A, olha só, em 2015, 100% das pessoas da classe A usavam a internet, isso caiu um pouquinho no ano de 2016, voltou a 100% no ano de 2017, e de 2017 até 2020, continuam todas as pessoas da classe A fazendo uso da internet, né? Já na classe B, lá em 2015, a gente tinha menos de 90% das pessoas da classe B usando a internet, aumentou para 100%, aliás, para 100% não, aumentou um pouquinho, né? Em 2016, isso foi aumentando, aumentando até chegar a 100% em 2020. A gente já vê agora que a classe C, D e E, os números já são menores, né? Na classe C, a gente tem ali em 2020, 99% das pessoas e a classe D e E apenas 64% das pessoas. E esse é um outro tipo de gráfico, esse é o gráfico de linha. Mas além desses que eu trouxe para vocês, existem outros, existe o histograma, tem o de rede, tem o de setores que é aquele da bolinha que é chamado também de gráfico de pizza, né? Um apelidozinho carioso. Só um detalhe, o histograma, a gente, às vezes, costuma querer confundir com de colunas. Mas qual é a diferença? No de colunas, a gente tem a ideia da comparação, né? Lembra que a gente viu ali no gráfico que a gente trouxe do uso de internet? Ano de 2019, 2020. O histograma não tem essa ideia de comparação, né? Não tem duas informações, é apenas uma informação, é apenas uma cor. no histograma, é assim. No de colunas, a gente já tem mais de uma informação, mais de uma cores, que é para conseguir fazer a comparação. Beleza? Bom, então, sobre essa parte de tipo de gráfico, vamos testar para ver se entendeu. Caderno, lápis, borracha, perguntinha na tela, 30 segundinhos, você anota a sua resposta, tá bom? O gráfico da imagem é do tipo, qual é o tipo de gráfico que está aparecendo aí na tela, né? É um gráfico de linhas, é um gráfico de colunas, ou é um gráfico de setores, 30 segundinhos, olha só, tempo contando, e aí a gente já vem e corrige. Olha só, esse gráfico é o gráfico de linhas, né? Basta olhar o gráficozinho e a gente vê que ele é um gráfico de linhas, certo? Tenho certeza que você acertou. Próxima, esse daí é de que tipo? Esse da bolinha, o famoso gráfico de pizza, é linhas, colunas ou setores? Que tipo de gráfico é esse? Reloginho na tela, você está aí anotando a sua resposta. E aí, vamos lá, esse é o gráfico de setores, pois é, esse da bolinha, né? O gráfico de pizza, na verdade, o nome dele é gráfico de setores, eu também tenho certeza que você acertou esse. e esse aí está dizendo assim, o gráfico da imagem é do tipo histograma, verdadeiro ou falso? O que é o histograma que a gente falou há poucos instantes? Esse tipo de gráfico, esse aí, é histograma verdadeiro ou falso? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Prontinho. Já corrigindo, é falso. Esse não é histograma, esse é colunas. Por que que esse não é histograma? Porque esse daí a gente percebe duas cores. Gráficos com duas cores são duas informações. E essas duas informações estão sendo comparadas. Isso é no gráfico de colunas. O histograma não tem comparação, não tem mais de uma cor, não tem mais de uma informação. Tá bom? Por isso que é falso. Então, para finalizar, é muito importante a gente entender, né, tudo isso que a gente está vendo de gráfico, a interpretar, porque eles fazem parte, né, das estatísticas que certam o nosso cotidiano. Então, eu queria que você, que ele te propôs o seguinte, que você investigasse isso agora na sua casa, né, é, buscasse a última fatura da conta de luz da sua casa e procurasse um gráfico. Lá tem um gráfico. Desse uma olhadinha nesse gráfico e se perguntasse o que que esse gráfico me traz de informações. Tá bom? Então, dá essa investigadazinha aí, certo? Que é para você já praticar essa coisa de compreender gráfico na prática e perceber que a gente precisa dessa compreensão. Tá bom? Bom, curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Para nós, foi uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Esse site que aparece aí foi o site, né, consultado para trazer aquela pesquisa do uso de internet, né, aqui no Brasil, nos anos ali de 2019 e 2020. Tá bom? Bom, então é isso. Vamos nos despedindo, né, desde já, até a próxima. E para encerrar, eu começo a frase, você termina, matemática não é problema, matemática é. É isso aí. Até a próxima. Bye, bye. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto